E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar a nova atualização do jogo Motos Acelerador 3 com duas novas motos, então já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do YouTube. Mais um vídeo rápido para mostrar apenas as duas novas motos e também falar uma coisa importante, às vezes a pessoa não repara. No último vídeo que eu publiquei, as pessoas parece que não estavam reparando na versão do jogo, que era no jogo Traffic Moto. Eu criei um novo código, publiquei na última versão e as pessoas disseram assim que não estava funcionando. Algumas pessoas, porque às vezes isso não acontece, geralmente funciona, se a pessoa prestar atenção, ela repara na versão do jogo. Às vezes o jogo não está atualizado, mas a pessoa acha que está. Como sabendo, meus jogos, logo na tela inicial que você abre para escolher o idioma, aparece a versão. No canto superior direito, eu vou apertar aqui com o dedo, é onde está aparecendo essa bolinha. Eu vou apertar várias vezes, logo acima aqui de onde está aparecendo a bolinha, é a versão. Essa aqui é 0.8, versão atualizada do jogo Motos Acelerador 3, que já está disponível na Google Play Store. Agora você olha no seu aparelho, se não estiver atualizado, você pode instalar e instalar, atualizar, aliás, porque se já estiver instalado, você atualiza. Se ainda você não tem instalado, você pode instalar pela primeira vez, que já é essa versão atualizada 0.8. Vou mostrar aqui as duas novas motos que entraram. A moto, inspirada na MT-03 da Yamaha, essa azulzinha. Ela é aproximadamente 300 cilindradas. Eu coloquei aqui 300 para arredondar, mas não é exatamente esse número. Vamos mostrar aqui o rouco dela, rapidão. A lenta, uma aceleradinha. E uma moto também muito querida e pedida, que é o Hornet tão carburado. Ou Hornet, o nome real dela. Aqui ela não está com o escape original, está com o escape esportivo. É isso galera, eu espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.